Lá fora, todos os corações procuram a sua ordem e dar novas práticas pro mundo Novos encaixes pras coisas que ainda não estão no lugar Atenso às diversidades, em busca da chagreza espacial É preciso provar das loucuras, ativar novas possibilidades Ardo é agora de novo, é do chão, pula Para o Bananá Sim! E a macacara é reunida Rapaziada sambando, chegando, andando na pista É! A macacara é reunida Galera beleitando e dançando, procurando uma saída É! Você não tá sabendo, não A glória é lei Cada macaco no seu galho Pula aí! Que não voltou de emprego no planeta do Parque E a macacara é re Que não voltou de emprego no planeta E a macacara é reunida Rapaziada sambando, chegando, andando na pista É! A macacara é reunida Galera beleitando e dançando, procurando uma saída É! Você não tá sabendo, não Agora é lei Vamos tirar o pé do chão Pra cima! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vida por todo emprego no planeta Simbora Esse é o Banana de D&D, Promoção Vai próximo Que não faltou de emprego no planeta Que não faltou de emprego no planeta Banana, 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 de D&D Banana, 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 de D&D Vem comigo, vem, vem, vem Boa noite, fui Valeu Esse aqui é o Banana de D&D pra vocês Até a hora que vocês aguentarem Beleza, indo diretamente pra Minas Gerais Escante Pra cima Será que você gostou deste interno que eu comprei Parece um fraque de um andar que foi no centro que eu achei Será que você gostou dessas meias de algodão Disseram que em inverno e espião Esquentam no verão Vamos chacalhar Vou combinar com meus sapatos de couro de cacau Eu vou lá no rosto, busco o banco Direto lá no motel Eu hoje vou cabra da peça Vamos chacalhar Vamos chacalhar Vamos chacalhar Vamos chacalhar E vai pra cima Será que você gostou deste anel daqueles hits Parece a gemar dos seus olhos E rica dos acentis Vou combinar com a gravata de peixes orientais Botar no poço, peixes de osso Com as ervas naturais Eu hoje vou cabra da peça Como jantar o coreano Inclusive em capa Jantar na lua cheia A hero come again Capa, bingala e capa Ela tem lábios de mal Pega o jaleque e vou mimar Pra se ligar qualquer hora Capa, bingala e capa Ela tem lábios de mal Pega o jaleque e vou mimar Pra se ligar qualquer hora Será que você gostou deste anel que eu comprei Parece um fraque de um andar Que foi no centro que eu achei Vou combinar com os meus sapatos Este vídeo de cascada Eu vou dar no poço, desculpando os direitos Lá no portão, eu hoje vou cabra da peça Eu vou dar no currinho Fica, bingala e capa Na lua cheia Capa, bingala e capa Ela tem lábios de mal Pega o eixo que dá um poço A chuva e manda agora Capa, bingala e capa Ela tem lábios de mal Pega o jaleque e vou mimar Pra se ligar qualquer hora Capa, bingala e capa Ela tem lábios de mal Pega o jaleque e vou mimar Pra se ligar qualquer hora Samba, 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 samba Samba, 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 samba Sou internacional de smash mode A CIDADE NO BRASIL 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 J.P.S. A CIDADE NO BRASIL 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 Teto aqui pra baixo, vamos fazer essa casa tremer Porque hoje a festa é de vocês aqui com o banana de TNT, ok? Simbora então! Um, dois, e everybody say yeah! Everybody say oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai pra cima! Yeah, hold on Yeah Yeah Tchau! O que é isso? Esse é o Badana de D&T, aquele ali é o nosso carro, fui! E a moçada aqui, mandem tudo agora com a nossa música, do nosso CD, tô ferrado aí! Todo mundo vai aprender, vai dançar, tudo com o Badana de D&T, vai pra cima aí! Tô ferrado, vivo na mesa do que já nasci cagado, tô ferrado, saiu da pavó e me viu no buraco! Eu sei que o meu pai avisou, eu sei mal, meu nome, cuidado! Cáscaros na doença, do pudeiro, logo aqui ao lado! Mas eu fui tão manejado, e a marabona eu cadrei no ato! A peregrina apaixonou, e de quebra me deixou com os fatos! Tô ferrado, vivo na mesa do que já nasci cagado, tô ferrado! Tô ferrado, saiu da pavó e me viu no buraco! Tô ferrado, vivo na mesa do que já nasci cagado, tô ferrado! Tô ferrado, saiu da pavó e me viu no buraco! Tô ferrado, vivo na mesa do que já nasci cagado, tô ferrado! Tô ferrado, vivo na mesa do que já nasci cagado, tô ferrado! E é o seguinte moçada, é nesse clima que eu puder se desvazio, que nós vamos atingir o ponto G da festa! Eu quero ver agora essa moçada, tirando o pézinho do chão, batendo a cabeça lá no teto! Um, dois, três, dois, cinco! Mas encontrei a solução, e o braulho ficou pervado! Eu lavei a calcão, e me enfei dos carrafatos! Eu não mais quero saber, de ver o sangrando do meu lado! Só vou dar em copia a pé, e me sentir realizado! Ou, em geral, na panção, a nave é longa, é difícil de ver seu bem! Tô trabalhando de nação, no restaurante, em que dia não correu! Tô ferrado, vivo na mesa do que já nasci cagado, tô ferrado! Saio da cova e me enfio no buraco! Tô ferrado, vivo na mesa do que já nasci cagado, tô ferrado! Saio da cova e me enfio no buraco! Eu e você? Eu tô ferrado! Vocês falam tô ferrado, eu falo o resto, então vai! Tô ferrado! Saio da cova e me enfio no buraco! De novo, vai! Vivo na merda porque já nasci cagado! De novo! Saio da cova e me enfio no buraco! Saio da cova e me enfio no buraco! Saio da cova e me enfio no buraco! Ei! Essa aqui é a nossa música do nosso CD independentinho aí! Tamo rolando aí! Devagarinho chega lá! Raimundos! FINE! FINE! Duvido bem, porque não levantou Pense com a minha cebarrão Se nós fizeste um som Que eu só passasse a barreira Das AMFM do seu relator Aí sim, calça em mim Te mostre o seio desse sol Quando eu te vi, o meu calçom se abri Caiu uma lágrima Se for dos dois, vai o seu amor O meu cabelo é rir, mas meu perno é de mim Você é seu salgadinho, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Chora até o fim, só pra rimar com ele Pois se eu ganhar de mim, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Olha a nossa menininha Por favor, se eu locuto Ao menos uma vez Melhor se fossem três Tocam o nosso som aí Que tu me faz feliz Se não tocar eu quebro o seu nariz Se não tocar eu quebro o seu nariz O meu cabelo é ruim Mas meu perno é de mim Você é seu salgadinho, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Se eu tocar no seu rádio Chora até o fim, só pra rimar com ele Pois se eu ganhar de mim, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Só assim Se eu tocar no seu rádio É isso aí pessoal que tá aqui presente no FUI Boa noite, obrigado pela presença de vocês E já pode dizer um negócio Voltem sempre que aqui é sempre assim legal pra caramba O Baranas de TNT É uma banda que viaja pelo Brasil inteiro E sempre que a gente toca no lugar especial A gente procura trazer uma atração a mais E hoje o Baranas de TNT trouxe Nós estávamos fazendo uma excursão pelo Nordeste do Brasil E nós encontramos um cara norte-americano Que faz o som do caralho Desculpa, não pode falar Brincadeira, pode sim Aí é o seguinte O cara falou E aí vamos fazer som com vocês no FUI E nós trouxemos diretamente Dos Estados Unidos da América O rei da funk music Mr. James Brown E aí vamos fazer som com vocês no FUI E aí vamos fazer som com vocês no FUI E aí vamos fazer som com vocês no FUI E aí vamos fazer som com vocês no FUI Tchau. 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 Goiabara para sobremesa Eu tomo um maraná, suco de caju Goiabara para sobremesa Eu tomo um maraná, suco de caju Goiabara para sobremesa Eu tomo um maraná, suco de caju Goiabara para sobremesa Que beleza, meu irmão! Um, dois, três Todo mundo pulando Vai, 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 vai Assim Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Quero em você Pra cima A cena inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Toda gente ama Não tem sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou de maneira Não quero dinheiro Eu quero Eu te amo sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero pra ver que você vem Te procura salve na corriguei Eu te amo Eu te amo As conversas que na vida a gente tem Ser feliz, ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Eu te amo De jeito ou de maneira Não quero dinheiro Não quero dinheiro Eu quero Amor sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Só quero amar De jeito ou de maneira Eu fiquei esperando Pra te ver sorrindo E pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou de maneira Não quero dinheiro Eu quero É isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Em cima! Valeu! É o seguinte, galera, não fui O Banana de TNT é uma banda Que tem uma influência muito grande Do rock nacional dos anos 80 E como algumas bandas Já estão retornando à ativa O Banana de TNT gostaria aqui de homenagear Com o maior orgulho Alguns dos que foram os melhores Do rock nacional dos anos 80 Começando assim Armação ilimitada Inimigos do Rei! Vai, Próximo, vai! Encontrei uma barata na cozinha Eu olhei pra ela Ela olhou pra mim Ofereci a ela um pedaço de fim E o curioso foi que ela Ela disse sim Vem cá pra comigo Sim Gosto do que eu gosto Sim Vem cá pra comigo Sim Vem cá pra... Tome cuidado com a sua talha de borracha Tome cuidado com a sua talha de borracha Tome cuidado com a sua talha de borracha Música Yeah, yeah, yeah Meu pai não tinha educação Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava a vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do ar Mas Deus quis ver no chão Com as mãos levantadas pro céu E implorando o perdão Chorei, meu pai, se boa sorte Como no meu ombro e seu leito de morte Disse papim, agora é só você Que não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Ei, ei, o papim A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor O prazo é rigor Ao meu comando eu quero ver essa moçada Pegando fogo Atenção Preparar Apontar Fogo Vou te contar o que me faz mandar Se não é por mulher Não saio nem do lugar Eu já não tento nem disfarçar Se tudo que eu me vejo é só pra impressionar Mulher de corpo inteiro Não fosse por mulher ou nem era roteiro Mulher que se atrasa Mulher que vai na frente Mulher dona de casa Mulher de qualquer jeito Você sabe que eu adoro um peito Peito pra dar de mamar Peito só pra enfeitar Mulher faz bem pra vista Tanto faz se ela é machista ou se é feminista Você pode até achar que é um pouco de exagero Faz se ela não quero saber Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Todo mundo Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Sexo Nas palmas Um, dois, três, pra cima Sexo Vai bater pulheta Como é que eu penso em sexo? Vai bater pulheta Eu quero sexo Me dá sexo Hoje vai topar um filme da TV Que eu já vi no cinema Epa! Utilaram um filme, cortaram uma cena E só porque aparecia uma coisa Que todo mundo conhece Se não conhece ainda vai conhecer E não tem nada de mais E a gente nasceu Com uma bondade que nunca se satisfaz Pesadeiro perigo na mente de os boçais Corri pro quarto, senti a luz Olhei no espelho meu, tava lá É também que eu não tô na TV E não iam decontar Sexo Vai bater pulheta Como é que eu penso em sexo? Eu quero sexo Me dá sexo Eu quero sexo Vem cá, sexo De quatro sexos Em cima sexo Homenagem a todas as loiras Falso do falso Suicide blonde Suicide blonde Suicide blonde Ronaldinho Vem cá, Flávia Eu vou lá na sua vez É pouco provocante Eu vou lá na sua luz É pouco provocante Eu vou lá na sua fanática Eu tô todo impromocante Que solta calcinhas Com o vestido de calcinha zero Desculpa o momento exportado Calcinha pra boeja Calcinha antiaérea Calcinha de morango Calcinha de sancé Nem esquece que bebem Encaraça de monocão Casado é com Segurou contravenção Fico formado por andar No cavalo branco Pelas lojas suburbanas Fico formado por andar No cavalo branco Pelas lojas suburbanas Toda nua Toda nua Toda nua Toda nua Meu nome é Guetta Flávia Eu vou dividir na jarra Estudir em Copa Pelo rádio da polícia Eu não vou ser recado Pelo rádio da polícia Eu não vou ser recado Alô, polícia Eu tô usando O ex-o-sé O ex-o-sé Alô, polícia Eu tô usando O ex-o-sé O ex-o-sé Lopão e os Reinaldos O ex-o-sé Do rock and roll, meio inocente Rock and roll, meio inocente Pra acabar com essa inocência E o complexo de desistência No meio dessa multidão Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Eu limpo o rádio E blá 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 Eu te amo Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Eu limpo o rádio E blá 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 Vai! Tchau, tchau, tchau Para lamas Vamos cantar, vamos relembrar Eu quis dizer que você não quis escutar Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado Você, 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 você Bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Eu, 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 eu Eu, 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 eu Os engenheiros estão aí no pedaço Prestou atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah Que dano, que não sei, tiram o sarro de você que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a achar não, balcão, boçal, atire bombas nem baixada Yeah, yeah Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Eu quero ouvir Se tudo Eu, 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 eu E eu, 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 eu Que eles não absoluem Eu, 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 eu Não é me dominando assim Que você vai me atender Eu posso achá sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Sua imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Quero ouvir! Nas calmas! Tchau, tchau! Em capital inicial Um, dois, três, vai! Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedras nos sapatos Ando escastros nacionados Se eu ando por ruas Faz escuras Ruas passam Cruzem cheiro de gasolina E óleo de céu Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não vê a dor Para o vermelho Fica susta! Fica susta! Todo dia a história Me torre no céu Faz tudo E a história É pretensão E a história De quem fica Descundido Fazendo vida Todo dia tem a hora Da sessão Coruja Só entende a hora Só entende a hora Agora vambora Estou no meu peito Num fim Pra um dia Pra um dia nem ser feliz Pra um dia nem ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente não via Dormir Pra um dia nem ser feliz Essa é a vida que eu vi O mundo acordar E a gente não via E a gente não via Esse é o Banana de TNT Valeu É o seguinte moçada O Banana de TNT aqui Em nome do Banana E em nome do Fui Gostaria aqui de agradecer Algumas presenças Que a gente não pode Deixar de citar Júnior Baiano Tá por aí Grande Júnior Baiano Um abraço Do Banana de TNT A galera da Fat Family Valeu Muito obrigado A Gazete Fabiana Cadê ela? Tava aqui agora mesmo Tá por aí Olha lá Oi A Gazete Nós somos Bananete Aqui A galera do Chinglete com Banana Olha o Liminha Aquele pentelho ali Olha ele lá Olha lá Domingo legal Domingo 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 legal Ai 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 Liminha Liminha Matis Filho do Djavan Meu Deus Cadê ele? Ô Matis Opa 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 Beleza Dá um abraço Amigão nosso Jumbo Não quero ver ninguém parado Pra cima 給 a Você Boa Desde Boa Se A CIDADE NO BRASIL He never might kick me down, I can't go down But I never forget, he never might kick me down This is the night of me This is the night of me He drinks it, he drinks, he drinks a vodka drink He drinks a lighter drink, he drinks a cider drink He's a song that reminds us of the good times He's a song that reminds us of the better times I can't go down, but I get up again You never want to kick me down I can't go down, but I get up again You never want to kick me down I can't go down, but I get up again You never want to kick me down I can't go down, but I get up again You never want to kick me down O que é isso? 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 O nosso goleirão, apenas 19 anos de idade, alto, olha os verdes, e é o maior viajandão, viajandão, na bateria e nos vocais, de vez em quando é claro também né amor, tá bem velho, na bateria e nos vocais, Marcelo Torresan, palmas pra ele. O nosso goleirão, a bateria e nos vocais, Marcelo Torresan, palmas pra ele. O nosso goleirão, a bateria e nos vocais, Marcelo Torresan, palmas pra ele. A bateria e nos vocais. A bateria e nos vocais. A bateria e nos vocais, Marcelo Torresan, palmas pra ele. A bateria e nos vocais, Marcelo Torresan, palmas pra ele. Valeu, esse é o Marcelinho Torresan, grande Marcelo, quebrou tudo hein. Aqui no vocal eu mesmo. Marquinhos Poeiro, muito obrigado. Todo mundo fez solo, eu vou fazer também. Vamos lá. Aplausos pra mim, pô. Marquinhos. Sentiu o algodão aí, Eric? Sabe o que aconteceu? Eu não tenho culpa. Você sabe que meu time é vasto. Com certeza. Mas a galera toda do Palmeiras tá invadindo a casa. Quem chegou agora? Quem? Quem? Edmilson e Júnior. Ei! É a oficina do Palmeiras em peso, não fui. Vamos prestigiar. Oi! Marquinhos. Oi! Será que ela vai dar uma canja agora? Manda vir. Tá na hora, né? Pode descer. Vamos lá. É com você. É com você. É com você. Que música? Que música? Que música? Que Tom? Que Tom? Que Tom? Crombing my face with his fingers. Singing my life with his love. Hey! Que Tom? Regulação. Não. Vem né? Bueno! Vou ralar de Deus e cá��고. C terme minha trabalho. Desclairar meu mentor. Can conferir meu coração com sua atenção I heard he sang a good song I heard it out of style And so I came to see him And left sin for a while And there he was, his young wife The strangled Jew, my heart Signing my faith with his fingers Singing my life with his heart Killing me softly with his song Killing me softly with his song Killing my whole life with his heart Killing me softly with his song Oh, 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 oh Ó-lava, ó-lava. 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 Obrigada. Bom, agora eu não canto mais, né? Tchau pra vocês, valeu. Vai, mundos! Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que isso aqui, meu domínio, mas não A casa é minha, você que vai embora Chama a saia da sua mãe e deixa meu colchão Ela é só a arte de desenhar e a espia É campeã do mundo Ai, quero ajudar que eu nem me parei Quero ar De quem não ia A dor e dar A me beijar fora Dizer que se for bem Eu não quero viver mais bom Me diz Deus O que é que eu posso agora De me olhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho, aguenta E mandou você gostar Dessa mulher de fale Sim Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Eu na mulher, na bolinha Mulher de paz Foi perdendo, foi a culpa Qualquer coisa que aumente a Dezembro em maior que o sol Outra gente sabe que na noite O frio é quente, até eu acende Até temos nada de enxergar O lençol, fazer um pouco É pena, eu sei Amanhã já vai me abrir Que aguentem, no frio é negrinho Complicada e perfeitinha Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namorado, amorinha Mulher de vozes E a participação especial de Família Lima Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Teu namorado, amorinha Sandy, eu tinha uma mulher Grilo é o seguinte Oi Pra cima! Valeu, Eddie! Tive pensando em mudar Sem te deixar pra trás Tem o que tentar em nós Vou te levar daqui Eu vou te levar Te levar, te levar daqui Eu vou te levar Te levar, te levar daqui Eu vou te levar, yeah Eu vou te levar, yeah Te levar daqui, yeah Eu vou te levar, yeah Te levar daqui, yeah Eu vou te levar, yeah Eu vou te levar daqui, 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 yeah Ei, só um minutinho, ei, brigar não é aqui não, tem uma porrada de lugar pra brigar, vai lá pra fora, caralho Tem um monte de mulher, vamos dar beijo na boca, vamos dançar, estragar essa festa não, vamos arrebentar de alegria, valeu? É isso aí, Eric Passa a manhã, hein, caralho É isso aí, meu irmão Simbora, é o seguinte, agora, aí a moçada, aí a moçada, aí as meninas É isso aí, pode ficar tranquilo que eles vão voltar pra fora quem tá brigando, que aqui é lugar de gente boa, aqui é lugar de gente que gosta da paz Valeu, aqui é lugar de paz e amor, bicho É o seguinte Gente, se vocês... She seems to be a sensation É o que sou o cantor lá She's gotta be a sensation For every day of time So make it simple for a single day to see if you're in So make it live a crazy life So take away your pain Like I do it to your ring, come on Upside, east, side, out So live a live a vida e loca To shampoo you go So live a live a vida e loca Beats on every way My skin's a color mocha She will wear you on So live a live a vida e loca Go on! So live a live a vida e loca So live a live a vida e loca Whoa! Go on, see, uh! What a cop, baby, oxygen Here I come, baby, she falls down She took my heart and she took my money She was asleep, she was sleeping, you She never brings you water Can't you water, break you pain They know it's your hand and trace to hell You'll never be the same But you'll make it go insane Come on Upside, east, side, down You're living a bit like low cat No shampoo, you die You're living a bit like low cat Leap, time, have your way Skiz, you caught a little mocha Be where you are You're living a bit like low cat So 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 you're living a crazy life So you'll take away your fate Like I'm going to turn your way Come on Upside, east, side, down You're living a bit like low cat Push and pull you down You're living a bit like low cat Leap, time, have your way Skiz, you caught a little mocha Be where you are You're living a bit like low cat Upside, east, side, down You're living a bit like low cat Push and pull you down You're living a bit like low cat I'm going to turn your way I'm just kidding, you caught a little mocha See where you are You're living a bit like low cat Come on You're living a bit like low cat Come on You're living a bit like low cat Nos teclados, Marcelo Come on Gara, 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 louca Gara, 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 vida Gara, 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 vida Todo mundo liberar aí agora, é isso, e bora Dezoito anos sem sair de cima Não, tá ligado no pedaço aí, mano Eu tô sentindo que a galera anda entediada Não tô visionada, eu não tô abandonizada Cai, qual é? Vamos lá, moçada Vamos vencer, vamos dar uma ditada Esse nosso corpo anda tão furado É bastaria, tô de fome, pula pra todo lado Eu quero me soltar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, vai de palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Eu vou enfiar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Cu Também não tenho mais o que fazer Cu Só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Cu De novo Cu É Mas eu tô vendo que a galera anda entediada Não tá fazendo nada, mas tô abandonizada E aí, qual é? Vamos lá, moçada Vamos agitar, vamos dar uma detonada Esse nosso corpo anda tão furado Quando não é um velhador, vamos dar um deputado Eu quero me soltar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, vai de palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Cu Só pra garantir esse refrão Cu Eu vou enfiar o palavrão Cu Eu não tenho nada pra dizer Cu Também não tenho mais o que fazer Cu Só pra garantir esse refrão Cu Eu vou enfiar o palavrão Cu De novo Cu Uh 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 Eu quero me soltar, quero lavar a alma Que sabe, sabe, quem não sabe, vai de palma E pra coroar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Simbora Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Cu Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Cu Eu vou enfiar o palavrão Cu Cu Valeu, o cu de vocês foi maravilhoso, moça Cu Valeu mesmo Ráquio Ô R Eu não tenho culpa Com vocês da seleção brasileira e do Palmeiras Rock Jr Grande Rock Jr Você é irmão do Charlie Brown Jr Como é que é? Você é irmão do Charlie Brown Jr Porra, não sou não Mas leva aí, leva aí que eu gosto Pode levar, pode levar Charlie Brown Jr Charlie Brown Jr Charlie Brown Jr Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Dizem que não podia ficar Mas é boa, sério, o que eu falei Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar com a beira Mas eu quero ouvir vocês Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Yeah Come on Tira pra o Júlios Eu me flagrei pensando em você Tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar Eu posso te ligar quase a hora Eu quero ouvir, eu quero ouvir vocês Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Yeah Oh Oh Reggae Reggae Quero ver todo mundo pular Pra cima Eu morava num barraco na favela Lá botava de noite Suspeitava meus irmãos e minha velha E meu sorriso passa a fome nem o tempo Então na minha vida um milagre Hoje eu moro na colab No almoço tem churis e feijoada E na casa é como java Java Yeah E na casa é como java Java Yeah Depois de trabalhar um ano inteiro Eu comprei o telefone Eu ligava pra gostosa da vizinha Eu também fazava trote Mas como nada nessa vida é por acaso E tudo muda no instante Eu paguei as minhas contas no mercado Eu tirei a sorte grande E no momento de nascer Eu liguei a televisão Quando eu ver um alguém estranho Me dizer a solução E no mesmo sentido Que é a maneira de falar Me deram o nome Sinto feio Amor e meia do rádio Ligue chá É muito facinho Ligue chá É tão baratinho Ligue chá Negote o seu astral Só no final do mês É que você vai passar mal Ligue chá É muito facinho Ligue chá É tão baratinho Ligue chá Negote o seu astral Só no final do mês É que você vai passar mal Os teclados Carlinhos Violentos Vão pra cima E depois de trabalhar O banheiro Eu coloquei o telefone Eu ligava para os vasos da vizinha E sempre passava tanto Foi acumulada nessa vida Por acaso E todo mundo no instante Eu paguei as minhas contas no mercado Eu tirei essa de grande E foi assim No momento de lá Cê liguei a televisão Tanto que o amor Jovem me dizendo a solução E sempre sempre terá mais Tem que parar Fui! 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 Valeu, valeu Vamos acortir que eles já foram embora Vai mundos Que mulher ruim Jogou-me as coisas fora E disse que sua culpa Eu não grito mais não A casa é minha Você que vai embora Já pra saia da tua mãe Deixar meu colchão Ela é frota A arte de desejar E a esquia É campeã do mundo A neve era junto A que eu nem me parei Que a lua Diminuir A dor é dar Já me vejo fora Dizer que se for bem Eu não quero viver mais não Me diz Deus O que é que eu posso adorar De me olhando Eu deixei pra lá Me tem na mão Meu filho aguentar Me mandou você gostar Dessa mulher de fale Sim! Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Eu na mulher da bolinha Mulher de fase Foi perdendo Foi a culpa Qualquer coisa Que aumente A dezembro Maior que o sol Outra gente Sabe que na noite Frio é que dia Deu Acende Até essa ilustra Pra te enxergar E ver o sol Fazendo Mulher de fase É pena Eu sei Amanhã já vai me ar Se aguenti Que nada Enxumo Três Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Eu na morena bolinha Mulher de fase E a participação especial De Família Lima Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você Teu namoro é na folhinha Sandy, eu te amo Grilo é o seguinte Oi Valeu Esse aqui é o Banana de TNT Pra vocês Até a hora que vocês aguentarem Beleza Indo diretamente pra Minas Gerais Scam Pra cima Será que você gostou Desse interno que eu comprei Parece um fraque de um andar Que foi no centro que eu achei Será que você gostou Dessas meias de algodão Disseram que em inverno e esfrião Esquentam no verão Vamos chacalhar Vou combinar com meus sapatos De couro, de cascada Eu vou estar no rosto Nos cubanos direto Lá no motel Eu hoje vou cabra da festa Eu vou estar no Correão E com brincar com a gestão E vai pra cima Será que você gostou Desse anel daqueles hits Parece a gema dos seus olhos E rica dos acentis Vou combinar com uma gravata De peixes orientais Montado o osso Peixes de osso Com as ervas naturais Eu hoje vou cabra da festa Tomou de um lado Correão e cruze Vem cá pra gestão Alô Na lua cheia Capa, mingala e cartaz Ela tem lábios de mala Pega o jaleco e vou mimar De se ligar qualquer hora Capa, mingala e cartaz Ela tem lábios de mala Pega o jaleco e vou mimar De se ligar qualquer hora Será que você gostou Desse interno que eu comprei Parece um fraque de um andar Que foi do centro que eu achei Vou combinar com meus sapatos Tipo de cascada Eu vou tá no curso Estubando os direitos Lá no portão Eu hoje vou cabra da festa Eu vou lá Correão e cruze Vem cá pra gestão Alô Na lua cheia Capa, mingala e cartaz Ela tem lábios de mala Pega o eixo que dá um pós Vai chuva e manda glória Capa, mingala e cartaz Ela tem lábios de mala Pega o jaleco e vou mimar Vai se ligar qualquer hora Capa, mingala e cartaz Ela tem lábios de mala Pega o jaleco e vou mimar Vai se ligar qualquer hora Smexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamex E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se não, eu não vou passar Então eu vou passar Eu vou passar Se não, eu vou passar Eu vou passar Mas eu vou passar Eu não vou passar E se esquecer Eu preciso me dar uma coisa Eu vou passar Eu sei que Eu vou passar Eu vou me dar um pouco Eu vou passar 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 All that we have to go 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 J-Fest! E é nesse imbalo ingostoso aqui Que o bandana de TNT vai levar vocês Pra uma festa maravilhosa Que não fui! Vamos lá! Vamos liberar geral! Assim! Sete e quinte eu acordo E começo a me lembrar Do que ainda não me esqueci O que me tenho pra falar Todo dia é assim Tempo que estiver na estrada Tô seguindo meu caminho Já foi de fruto ou nada Será que todo dia Vai ser sempre assim Será que todo dia Vai ser sempre assim Tão indo bem? Mas pode ficar muito melhor agora Se vocês Se vocês começarem A pular Tirou o pezinho do chão E vamos cantar também Com o bandana de TNT assim Fui! Quero ver se ativar Quero ver se ativar E um pouco de humor A beleza da minha vida Se feliz e afim Correndo com tal tempo Agora não posso parar Por favor, espere a sua vez E essa mente ela virá Será que todo dia vai ser sempre assim Será que todo dia vai ser sempre assim Sempre assim? Sempre assim Sempre assim Sempre assim Nessa hora eu me lembro Com saudade de você Dos amigos que eu ainda não fiz E de tudo que já tô Faz É só minha história E sei que posso contar Com essa fé que não me faz O time está até demais Que longe do dia Vai ser sempre assim Que longe do dia Vai ser sempre assim Sempre assim Sempre assim Sempre assim Sempre assim Sempre assim E o seguinte fui Que vocês sabem dançar A gente já viu Agora quero ver se vocês sabem cantar Vamos liberar geral essa garganta aí Vamos botar esse teto aqui pra baixo Vamos fazer essa casa tremer Porque hoje A festa é de vocês Aqui com o banana de TNT Ok? Simbora então Um, dois E everybody say Yeah Everybody say Oh 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 Vai pra cima Yeah Yeah Oh 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 Oh, yeah! Yeah, 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 yeah! It's all the time Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! de TNT trouxe, nós estávamos fazendo uma excursão pelo nordeste do Brasil e nós encontramos um cara norte-americano que faz o som do caralho, ô desculpa, não pode falar brincadeira, pode sim aí é o seguinte o cara falou, ó, eu vou fazer som com vocês, não fui e nós trouxemos diretamente dos Estados Unidos da América o rei da funk music mister James Brown I feel I need it, I would I feel good I need it, I would So good So good I got you I feel like Like sugar and spice I feel nice, baby Like sugar and spice So nice So nice I got you Get up Get on up I feel good I need it all the time I feel good I need it all the time Tchau. Tchau. I know that I can do the wrong And when I hold you kind of wrong But I can do it wrong And I feel good I need it, I would not I feel good I need it, I would not So good, so good I got you So good, so good I got you So good, so good I got you E a TNT Agora vai fazer uma homenagem A ele que se foi, mas deixou muitas saudades No coração da gente, ele que fazia o som De muito swing Era o rei do som músico no Brasil Com vocês Os grandes sucessos de Tim É fonte carioca, não pena Uma luz azul que guia Com a firmeza e o beijo de um farol E os recifres lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Sangrado jeito de padelimar Viracema e Tamaracá Pouco seguro e fui Braços pra cima e eu quero ouvir cantar Assim, com a espécie É fonte carioca, não tem a vontade A verdade é fonte carioca A lua me ilumina Com a clareza e os brilhos do cristal Trazendo as cores desta vida Com colorido a alegria de chegar Com a viagem luba-tuba Com a ilha de Guarujá Praia vermelha, ilha bela Braços abertos e pra espelar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Comidou nos sete bares Pra pegar eu quero Que belezza Que no doce, segura a criança Simba Doeu vou cal Tu é me apontar Tu é me apontar Tu não é de igual Não há nada de igual, não Tu é me apontar Tu é me apontar Tu não é de igual Eu tomo um araná, suco de casu 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 Eu tomo uma araná, suco de casu Um, dois, três Uh, uh Todo mundo pulando, vai, 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 assim Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Quero em vocês! Pra cima! A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Toda gente ama Quando isso é dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneiro Não quero dinheiro Eu quero Sincero Isso é que eu espero E todo mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero pra mim que você vem Eu te troco nessa vida por ninguém Eu te amo Eu te quero bem A conversa que na vida a gente tem Ser feliz Ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneiro Não quero dinheiro Eu quero Amor sincero Isso é que eu espero Então meu primeiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Eu fiquei esperando Pra te ver sorrindo E pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneiro Não quero dinheiro Eu quero É isso é que eu espero Então meu primeiro Não quero dinheiro Eu só quero amar De cima Valeu É o seguinte galera Não fui O Banana de TNT é uma banda Que tem uma influência muito grande Do rock nacional dos anos 80 E como Algumas bandas Já estão retornando A ativa O Banana de TNT Gostaria aqui de homenagear Com maior orgulho Alguns Dos que foram os melhores Do rock nacional dos anos 80 Começando Assim Armação ilimitada Inimigos do rei Vai, Próximo, vai Encontrei uma barata na cozinha Eu olhei pra ela Ela olhou pra mim Eu ofereci a ela um pedaço de fim E o curioso foi que ela Ela disse sim Vem cá, Vem cá, Vem cá comigo Sim Gosto do que eu gosto Sim Vem cá, Vem cá comigo Sim Vem cá, Vem cá Meu pai não tinha educação Ainda me lembro Era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco de dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do ar Mas Deus quis Vem cá no chão Com as mãos Levantadas pro céu E implorando o perdão Chorei Meu pai Se boa sorte Com o amor no meu ombro E seu leito de morte Disse Para fim A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei De cor O frase é rigor Ao meu comando Eu quero ver a sua moçada Pegando fogo Atenção Preparar Apontar Fogo Vou te contar o que me faz andar Se não é por mulher Não saio nem do lugar Eu já não tento nem disfarçar Se tudo que eu me peço É só pra impressionar Mulher de corpo inteiro Não fosse por mulher Eu nem era roteiro Mulher que se atrasa Mulher que vai na frente Mulher dona de casa Mulher de qualquer jeito Você sabe que eu adoro um peito Peito pra dar de mamar Vem só pra enfeitar Mulher faz bem pra vista Tanto faz que ela é machista Ou que é feminista Você pode até achar que é um pouco desagido Mas será? Não quero saber Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Todo mundo! Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Meu irmão Eu gosto é de mulher e de sexo Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher e de mulher E não tem nada de mais Se a gente nasceu Uma bondade que nunca se satisfaz Pesadeiro perigo na mente de os boçais Corri pro prato, senti a luz Olhei no espelho, meu tava lá Ainda bem que eu não tô na TV E não ia ter gostar Jackson, vai passar por essa Pega o dito em excesso Eu quero excesso Me dá excesso Eu quero excesso Vem cá, excesso De quatro excessos Em cima excesso Homenagem a todas as loiras Falso do falso Suricide Blonde Suricide Blonde Suricide Blonde Ronaldinho Pega Flávia Eu vou lá na sua vez e burro provocante Eu vou lá na sua luz e ferro gostosona Eu vou lá na sua fanática Estou todo impropocante Falso da calcinha Com esse limite Calcinha sete Esses compramentos bordados Calcinha pra moejo Calcinha antiaérea Calcinha de morango Calcinha de sunset Calcinha pra moejo Calcinha antiaérea Calcinha de morango Calcinha de sunset Calcinha de morango 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 A polícia era você, cada um é o político. A polícia, o Exocétio, o Exocétio. A polícia, a polícia, o Exocétio. Lobão e os Rianaldos. Vida-me lendo daquele beijo, espanho punk e violento Iluminando o céu cinzento, eu quero você em veras Gosto muito do seu jeito, rock and roll meio inocente Rock and roll meio inocente, pra acabar com essa inocência E o complexo de decência, no meio dessa multidão Não dá pra controlar, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e o bla bla, bla 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 bla, eu te amo Não dá pra controlar, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e o bla 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 bla, vai! Fora lamas! Vamos cantar, vamos relembrar! Solta, guerra e canta, fui! Comigo assim! Eu quis dizer que você não quis escutar Agora não pensa o que passa por mim Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não souber o que houve de errado E o que você não quis escutar Bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Eu, 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 eu Os engenheiros tão aí no pedaço Prestou atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Que dano, que não cheio Tira o sarro de você que não faz nada Começa a achar no balcão Que boçal atira e bombas nem vai enxada Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer e eu quero ouvir Se tudo passa Se tudo passa Se tudo passa Se tudo passa Esquecer Legendas por TIAGO Eu posso achar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Eu posso até duvidar Acho que isso não é amor Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que eu fiz tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Quero ouvir! Nas palmas! Tchau, tchau! E capital inicial 1, 2, 3, 4 Em capital inicial Os sapatos, os carros constacionados Se eu ando por ruas, quase escuras, ruas passam Luz em cheiro de gasolina e óleo de céu Toda plataforma, toda plataforma, toda plataforma Cê não vem a corria Parão vermelho! Fica assusta! Todo dia a história, o começo do céu Faz tudo ficar infelizinho E a solitão é pretensão de mim ficar Descundido, fazendo vida Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem amora Agora vambora! Estou no meu peito num fim Pra um dia nem ser feliz Pra um dia nem ser feliz Essa é a vida que eu vi O mundo a tocar E a gente não queria E a vida nem ser feliz 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 Esse é o Banana de TNT Valeu! É o seguinte moçada O Banana de TNT aqui Em nome do Banana Em nome do Fui Gostaria aqui de agradecer Algumas presenças Que a gente não pode deixar de citar Júnior Baiano tá por aí Grande Júnior Baiano Um abraço do Banana de TNT A galera da Fat Family Valeu, muito obrigado A Gazete, Fabiana Cadê ela? Tava aqui agora mesmo Tá por aí Ah! Oi! A Gazete Nós somos Bananete Aqui A galera do Chigolete com Banana Olha o Liminha Aquele pentelho ali Olha ele lá Olha lá Domingo Legal Domingo, Domingo, Domingo Domingo Legal Ai, 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 ai Liminha Matis, filho do Djavan Meu Deus, cadê ele? Ô Matis Opa! Opa! Beleza? Dá um abraço teu pai, amigão nosso Jamba o Ambo Eu não quero ver ninguém parado Pra cima! I can't know down But I can't up again When the heaven's going to keep me down I can't know down But I can't up again You never mind to keep me down I can't go down But I can't up again You never mind to keep me down I can't go down But I can't up again You never mind to keep me down This is the night of the rain This is the night of the rain It drinks with, it drinks, it drinks with vodka drink It drinks with like a drink, it drinks with cider drink Sing the song that reminds of the goody times Sing the song that reminds of the bad times Oh, tiny boy, tiny boy, tiny boy I get settled down, but I get up again You never might get me down This is the night of me This is the night of me The drinks is the drink, the drinks are vodka drink The drinks are like a drink, the drinks are sighted drink It's a song that reminds of the good times It's a song that reminds of the better times Don't cry for me, let's not be more I can't go down, but I get up again You never want to get me down I can't go down, but I get up again You never want to get me down I can't go down, but I get up again You never want to get me down I can't go down, but I get up again You never want to get me down O que é isso? As portas se abriram, eles invadiram o mundo, banana de TNT e The Doors! As portas se abriram, eles invadiram o mundo, banana de TNT e The Doors! As portas se abriram, eles invadiram? 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 Let it roll, baby, roll! Let it roll, baby, roll! Let it roll! Let it roll, baby, roll! As portas se abriram, eles invadiram? Nem de São Paulino, nem de Corintiano! Essa casa é de todo mundo, valeu! E daqui a pouquinho, uma canja! Uma canja muito especial! Dessa que canta muito! Fat Family! Ela vai dar uma canja de presente! Segue contigo, Marquinhos que está dando show! Banana de TNT! Vamos aplaudir que merece! Valeu! E a seguinte moçada! Pra gente ficar mais íntimo! Trocar mais energia! Eu quero que vocês conheçam! Cada um dos componentes do Banana de TNT! Começando aqui na ponta direita! Na guitarra e nos vocais! Ele! Um dos melhores guitarristas do Brasil em rock! Quebra tudo, irmão! Na guitarra e nos vocais! Louis Tchumovsky! Grande Louis Tchumovsky! Esse é o Louis! Nos teclados! E nos vocais! O italianíssimo! Diretamente da Terra Nostra! Pro Banana de TNT! Carlinhos de Cáprio! Fiore! Quebra aí, meu irmão! Dizem 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 Dizem! Bate palma aí Carlinhos Fiore, valeu Quebrou tudo aí, irmão Quebrou, quebrou a tecla ali, ó Aqui a minha esquerda No contrabaixo, nos vocais E na safadeza também O homem da gerema preta O tatu de chuteira No contrabaixo, nos vocais Grilo, mata, quebra aí, meu irmão Grilo, mata pra você Aqui, ó Aqui atrás de mim Na bateria O nosso goleirão Apenas 19 anos de idade Alto Olha os verdes E é uma, ó, viajandão Viajandão Na bateria E nos vocais De vez em quando é claro também, né, irmão? Êêêêê Tá bem, velho Na bateria e nos vocais Marcelo Torrezão Torrezão Palmas pra ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Resolvi pensar em nós, vou te levar aqui Ô meu irmão, ei, ei, só um minutinho, ei, brigar não é aqui não, tem uma porrada de lugar pra brigar, vai lá pra fora caralho Tem um monte de mulher, vamos dar beijo na boca, vamos dançar, estragar essa festa não, vamos arrebentar de alegria, valeu? É isso aí, Eri, é isso aí, meu irmão, simbora, é o seguinte, agora, aí a moçada, aí a moçada, aí as meninas, é isso aí Pode ficar tranquilo que eles vão voltar pra fora quem tá brigando, que aqui é lugar de gente boa, aqui é lugar de gente que gosta da paz, valeu? Aqui é lugar de paz e amor, bicho, é o seguinte Se vocês... Vai, 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 vai O que é isso? 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 Ela achou meu cabelo engraçado Mas eu quero ouvir vocês Se não é o que nós fazemos ser feliz Eu me flagrei pensando em você Tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar Eu posso te ligar quase a hora Eu quero ouvir, eu quero ouvir vocês Se não é o que nós fazemos ser feliz Se não é o que nós fazemos ser feliz Se não é o que nós fazemos ser feliz Se não é o que nós fazemos ser feliz Se não é o que nós fazemos ser feliz Se não é o que nós fazemos ser feliz Se não é o que nós fazemos ser feliz Eu morava num barraco na favela Lá botava de noite Suspeitava meus irmãos e minha velha E o que nós fazemos ser feliz E o que nós fazemos ser feliz E o que nós fazemos ser feliz Se não é o que nós fazemos ser feliz E 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 o que nós fazemos ser feliz